Estas são as previsões feitas pelo tarot quântico para todas as pessoas do signo de gêmeos para este mês de março de 2022. Olá gemelianos, sou Liliane Matoso, bem-vindo ao meu canal se for a sua primeira vez. Então antes de eu fazer as previsões para este mês de março para você, só uma dica. Olha, assista o meu vídeo até o final, pois eu tiro as primeiras três cartas e depois eu tiro mensagens específicas para a área do trabalho, para o amor e uma mensagem em geral. Então vale a pena você assistir até o final, ok? Então vamos lá. Eu quero que você saiba que nesse momento eu vou embaralhar as cartas pedindo para o meu tarot. que ele realmente me dê as previsões necessárias para todas as pessoas do signo de gêmeos nesse mês de março de 2022. Então é muito válido que nesse momento você pense em alguma situação, no setor da sua vida, que você quer uma mensagem do tarot, que você quer que as minhas palavras te ajudem em algum sentido. Geralmente quando você se centra ou concentra numa situação, você naturalmente recebe aquela informação que você tanto espera e tanto precisa. Então também enquanto eu estou embaralhando, eu vou te lembrar que vale muito a pena que você assista também o vídeo do signo do seu ascendente e da sua lua. Eles realmente vão te dar informações adicionais naquilo que você precisa. Então vamos lá, tarot. Eu quero as previsões para o mês de março e para todas as pessoas do signo de gêmeos. Vou pegar esta, esta e esta daqui. Primeira carta é o julgamento, a segunda é o mago e a terceira é a papira. Então o tarot ele fala o seguinte, que você vem vivenciando um momento de grandes mudanças, grandes transformações. E essas transformações que estão acontecendo em você, estão te trazendo bastante consciência para que você perceba e aceite, que é a coisa mais difícil, né? Aceitar e é o momento de você deixar para trás todo o peso que você carrega do passado. Então é o momento, né? Eu acredito que você já esteja vivenciando isso, de se libertar de pessoas, situações, obrigações, sentimentos, culpas. O peso mesmo que você traz de experiências do passado. Se libertando também das pessoas que você carrega. Porque a gente tem isso, né? A gente traz um pacotinho de vida, de obrigações e de coisas que foram impostas, ensinadas para a gente desde pequeno. E fazem a gente carregar essas obrigações mesmo. E você está num processo de liberação desse peso total. Por quê? Porque quando você deixa esse passado para trás, então literalmente o passado para trás, tá? Finalizei a situação, me libertei das pessoas, me libertei dos medos, me libertei das emoções, dos pensamentos. Eu deixei tudo, me lavei, me limpei, me libertei. Você entra num processo do novo, de um novo começo na sua vida. Isso pode ser em qualquer setor, tá? A gente pode estar falando de um relacionamento amoroso, de um casamento. A gente pode estar falando de um trabalho, de uma situação familiar, de amigos, né? De mudança de país, enfim. Para cada um de vocês, isso aqui se aplica em uma situação que está acontecendo. E o Tarot, ele está falando que a melhor escolha para você hoje é o novo. É literalmente você se abrir para o novo caminho. Esse novo ciclo que vai começar nesse setor da sua vida. Aí você vai falar assim, mas Liliane, eu não sei ainda o que é o novo. Então, passa pelo processo de liberação que você ainda precisa se libertar e de alguma carga que você está carregando. Porque quando você se liberta, que é a carta do julgamento, automaticamente o novo começa. E o caminho, ele se apresenta. Você literalmente está pisando nele. Você olha e fala assim, meu Deus, agora eu vi o que está acontecendo. Até um novo relacionamento pode ser, tá? Não vou dizer para você que não. Pode ser sim. Isso, para muitos de vocês, significa um novo relacionamento que acontece agora neste mês de março. E aonde essa situação, esse novo caminho, essa coisa nova que vai acontecer, vai me levar, Liliane? A carta do Papa, que é o quê? A um crescimento, a um desenvolvimento espiritual e consciencial. A um acerto, uma estrutura, a uma vivência e uma percepção desta situação, da vida, de uma forma assim, mais conservadora, mais estruturada. Então, por exemplo, se é um novo relacionamento que você está começando, é um relacionamento que você vai ter uma família. Vai morar junto, vai construir, talvez casar. Porque é o que a gente faz com essa carta do Papa. Se você está seguindo um novo emprego, é algo que você vai ficar bastante tempo. Você vai se conectar à empresa, vai se sentir seguro, faz o seu trabalho, a empresa, uma empresa idônea que vai te dar o que você precisa. Por quê? Porque é o que significa essa carta do Papa. E se forem novas pessoas que eu estou conhecendo, Liliane? Pessoas que tenham mais sintonia com a sua alma. E assim, eu sei que nesse mês, literalmente depois que você entrar nesse caminho do novo, você tem um desenvolvimento, você tem um crescimento. A carta do Papa, ela fala isso mesmo. E eu acredito que qualquer coisa que se apresente na sua vida, você não vai se movimentar e fazer nada, e analisar, e mexer, não. Você vai, aos poucos, maturando essa situação, compreendendo, aprendendo, se identificando, acertando, para que depois, sim, você comece a dar mais movimentos, ações, e fazer as coisas acontecerem do teu jeitinho, que é o teu jeitinho mesmo desse sempre ação, movimento. Eu sei também, por essas cartas, que até o final do mês, sua mente dá uma tranquilizada. Você provavelmente vai ter um bom equilíbrio emocional. E é maravilhoso, né? Uma das coisas que a gente mais precisa na nossa vida é esse equilíbrio emocional. E isso tudo vai acontecer depois que você vivenciar essa estrutura do novo, por esse novo caminho. Então, vale a pena eu seguir esse caminho, Liliane? Primeiro que você não tem escolha, porque ele já está acontecendo, o Tarot me mostra isso. Segundo que indiscutivelmente vale a pena, porque eu vejo um crescimento, eu vejo uma estrutura, eu vejo uma tranquilidade, que é uma das coisas que você muito precisa. Eu também vou te dar uma outra mensagem, antes de tirar as outras cartas, que eu acho que é importante, eu senti aqui que é importante falar isso pra você. Entenda que esse novo momento da sua vida é um momento onde você literalmente foca em você, em si mesmo. É um momento de você deixar as outras pessoas de lado, seja lá quem for, e focar em você. Pra que você possa ter a estrutura necessária pra que você crie um novo caminho, você foque em novos objetivos e você atinja realmente a realização naquilo que você quer. Não é pra sempre, é momentâneo, mas você precisa literalmente estar focado em você. Então, seja lá qual é a sua situação e quais são as pessoas que são conectadas a você, meu conselho pra você no mês de março é, dê um tempo da preocupação com essas outras pessoas. Preocupe-se exclusivamente com você, com a sua vida, com aquilo que é importante pra você. Porque essa mudança, nem que seja momentânea de foco, vai ter um resultado maravilhoso a médio e a longo prazo. E você não vai se arrepender. Isso também faz parte do aprendizado de agora. Então, agora eu vou pegar o tarô e vou pedir que ele me dê uma mensagem pra área do profissional dos geminianos neste mês de março. Vamos lá. Me mostra o tarô, a carta já mostrou pra mim, eu adoro. Tem tarólogo que sabe que a carta acende. A primeira carta que veio pra falar da sua vida profissional é a temperança. Então, ela fala assim, fica tranquilo, tá? As coisas vão se acertar, vai dar tudo certo. No momento certo. Então, não é pra você ficar preocupado, ansioso, jogar tua energia, dar um monte de movimento e ação no teu profissional no mês de março, não. Então, é pra você dar tempo ao tempo para que aquilo que você programou, projetou, plantou no passado, dê frutos, resultados um pouquinho mais pra frente. Você está passando por um processo de maturação da sua situação no profissional. Então, se você está estudando, é momento de estudo, não é de ação. Se você está programando uma coisa, uma mudança, é momento de desenvolver, de esperar as coisas acontecerem, de trabalhar, de ter mais conhecimento. É momento de parar, tranquilizar e principalmente trabalhar a ansiedade. Quanto mais você quiser que alguma coisa aconteça no teu profissional agora, mais tempo ela vai demorar para virar realidade. Ai, Liliane, não acredito. Sim, sabe por quê? Porque, neste momento, o teu aprendizado é da paciência. É do entendimento que as coisas têm tempos para darem certo, para acontecer. E que, às vezes, ação, 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 pensamento, 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 não funcionam. Quem sabe não vale a pena você dar mais foco e atenção para outro setor da sua vida neste mês. Eu acho que é bem válido. Observe as outras coisas da sua vida que não são profissionais e veja aonde você precisa pôr a sua atenção, aonde a sua energia deve estar conectada. Porque aqui no trabalho é um momento de paz e tranquilidade e espera. Inclusive, se você tem um projeto para sair, a tua resposta é vai demorar, não vai sair por enquanto, não. Vai sair só na hora que você precisa. Ai, eu queria uma novidade de emprego, não. Vai sair mais para frente, na hora certa. É essa a resposta. Tarô, a área amorosa do geminiano em março. Ai, olha que legal. Enamorados. Não falei para você focar a tua energia num outro setor? Tarô mostrou aonde, olha lá. Foca a tua energia na tua área amorosa. Vá se relacionar. Vá conhecer novas pessoas. Vá se sentir amando. Vá se sentir amada. Isso é muito importante. Muito da sua energia agora está para resolver relacionamentos. Então, se você tem um problema na sua vida amorosa, é o momento de você resolver. Observe as dúvidas, observe os medos, os receios e vai resolver o que é importante. Acerte a relação. Se você vive um relacionamento e está ok, olha, é o momento de você olhar mais para o outro. Viver mais em contato com o outro. Se dedicar mais ao outro. Ser mais amorosa, amoroso. Receber mais. Compartilhar. Isso é muito importante. Isso vai ser maravilhoso para você nesse momento. E se você é um geminiano ou uma geminiana que está sem relacionamento, abra as portas do seu coração. Se permita conhecer outra pessoa. Olha, existe uma promessa enorme de alguém entrar na tua vida neste mês. E essa vivência vai te penetrar nas células. Vai te abraçar e vai ser o teu foco, a tua energia. E vai ser aquilo que você precisa neste momento. Então, neste mês de março, olha, geminiano, esse trabalho estagnado, tranquilidade, não é para focar. Área do amor em alta, muito importante aí. E por último, vou pedir uma mensagem do tarô, né? Como uma visualização final. E eu venho pegar essa carta que está aqui. Que delícia, a carta do imperador. Então, este mês, você tem toda a chance do mundo de atingir o teu máximo de realização e prosperidade. Focada em você, bem com você mesmo. Pode ser a entrada aí de um homem na tua vida. Provavelmente a estruturação do teu profissional um pouquinho mais para frente. Acredite nos melhores potenciais, nos melhores eventos, nos melhores acontecimentos. E principalmente, fique bem consigo mesmo, consigo mesma. Acredite que você é realmente o diretor da sua vida. Que você vai conseguir atingir os seus objetivos. Se você estiver bem, se você estiver tranquilo. E realmente não é pelos outros, não. É por você. Então, este é o mês para você focar em você. Observar os seus potenciais, os seus dons. Aflorar a tua autoestima. A tua melhor versão de si mesmo. E deixar essa energia fluir. Vai fazer aquilo que realmente importa para a tua alma. E confie que, um pouquinho mais para frente, você vai colher todos os frutos e os méritos daquilo que você vem semeando e plantando. Principalmente no profissional. Então, fique tranquilo. Pode estar estagnado nesse momento. Mas o futuro é promissor e próspero. Então, agora, nesse momento, eu falo para você que, se você realmente quiser mais uma informação, alguma estrutura maior sobre o tarot, assista mesmo o vídeo do signo do seu ascendente, do seu signo lunar. Se é a sua primeira vez no canal, se inscreva para que você possa assistir os meus demais vídeos, receber as informações. Pense em ser membro do meu canal. Para quem já está aqui há algum tempo, tem muitas e muitas coisas diferentes para os membros do clube de membros. E, obviamente, curta para eu saber que você gostou. Deixe o seu comentário que eu leio todos e respondo todos os comentários. E, se você acredita que essa previsão pode mexer com alguém que você conhece, compartilhe. Leve a luz para as pessoas que você ama e vamos transformar o nosso planeta. Fique com toda a luz do universo. Gratidão e namastê.